Mano, lancei o kart, sei que pediram Só que eu tô contra a Nunu, mano Pra quem não sabe, Nunu é meu counter pessoal Eu nunca ganho de Nunu, véi Vamo descobrir aí agora o que que pega, véi Ah lá, rapaz, já tamo no tom sonhado ouro e no tom sonhado platina, véi Mas tamo bronze Mas a gente tá chegando lá, hein, devagarzinho a gente chega Hum, que dúvida de onde eu começo, véi Acho que eu vou blue mesmo, porque tipo, o Darius tá sem TP, véi Se eu e o Dudu matar o Darius uma vez e matar de novo, acabou o jogo do cara, véi Só que meu bot dando um list é ruim, vou tentar pedir pra eles não dar list, véi Ou será que eu deixei eles me dar list só pra me acelerar? Fica a dúvida aí agora Nossa, acelerou bastante meu clearing, véi Olha esse, meu smite nem vai voltar pro golem Botei smite para um guild, coisa linda Tô aqui, Dudu, o jungle deles também, fi Ó Ai É, ele não tome slow? Não, isso que eu pensei, né, véi Vou pegar esse cara aí, ó Ué Sei lá A tapa, a taxa Ooooo O rapaz, tá doido Ooooo Caralho, que maldito Quer tentar matar ele aqui ou é muito greedy? Ah não, aí é bom Só bora, velho Será? Só bora, dá pra dar e vai Só bora Pera aí, meu, tem que botar 6 segundos Nossa, falta muito, deixa eu tentar dar um dano nele aqui Ó bora, 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 bora Tô tacando, não tô não Ai, 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 matou? Meu Deus Eu acho que eu não roubo o outro pato aí, não Ah, dava, dava, dava Eu joguei mal errado Mas tá bom Rapaziada, acabou o jogo do top, ó Cês lembra o que que eu falei, né? Eu falei, vou começar de baixo pra cima pra dar o primeiro gank no Dudu Ainda falei, vai que nós mata o Darius duas vezes E ele não tem TP Eu acabo com o jogo dele aí, eu falei exatamente assim, véi Tipo, já acabou pro guerreiro Nossa, será que se a Soraka bater se não matava, véi? Boa, Dudu Sei lá, velho Mano, todo jogo que cê dá esse TP aí, véi Aí fica fácil Jogar LOL Todo jogo os cara erra, só que nesse daqui eu fui cobrado Ah, agora esse daqui deu, né? Teve um Aurelio Vou fazer um negócio muito errado aqui, rapaziada Tipo, é nada mesmo Ops Se os cara tiverem vendo o minimapa do Aranguejo, ele vai me ver Mano, é pra você ver o Cosville Será que dá pra ver, véi? Na real nem sei se dá pra ver no Aranguejo isso aqui Aqui dá o Dragon Erru Bora Peguei o Dragão de um Nunu já, véi Já tamo na vitória Vocês acham que eu morri, mano? Eu tenho o ult, véi Morri, morri, morri Eu tô tentando ir aí É, morri, velho Maratiguliram, é? O Ghost fudeu, velho O cara pega o Aranguejo e eu pego a Wave Vou descer lá, vou descer lá, vou me lingar desse cara aí, mano Ah, o maluco tá buildando tabinis de vida, cara Que porra é essa, irmão? Melhor só farmar a meme e controlar a ganha de objetivo Precisa do ult e falo não É, flashou Fight Eita, venizinha Gastou tudo e vai morrer igual Tá com cara de que ou o Aurélio tá em top, ou não luta o Aralto, véi Deixa eu ver É, Aralto É, Aralto, vamos lá, vamos lá Tente, 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 tente Bora lá, bora lá O Ares tá atrás, mas a gente faz a bote Luta comigo, luta comigo Amigão, cadê seu flash agora, seu porra? É, Nunozão, tanto quanto previsível, meu mano. Será que pega? Nossa, ele tanca, hein, velho. Ó, pegou. Vai, faz risadinha. E aí, amigo? Ué, mas essa zoia é do Paraguai, mano? Ué? Que isso, zoia? Ué, essa zoia é do Paraguai. Saúde. Cara, o Dudu é full duelo mesmo. Até o jeito que ele espirra parece, sei lá, um duelo coreano, velho. Tchaha! Faz mal? Tchaha! Tá ligado? Fez mal? Tchaha! Tchaha! É com isso não, porra. Tchaha! Ai, meu Deus, eu vou tomar muito dano, rapaziada. Caralho, fica da hora, velho. Quem foi que foi os almídeos, né, que comprou o bagulho pra botar no que faz? Mano, eu vou até ter que pegar esse Aurelion aí, foda-se, velho. Pega aí, tá bom, mano. Não sei por que que a Zoe tá com medo, mano. Eu não sei o que tá passando no Ferreiro. Ah, não, não, não. Se a Zoe pegar essa aqui... Nossa, ela vai pegar. Nossa, se também... Também que a Zoe é do Paraguai, velho. Ainda bem, mano. Meu ano. Nossa, que merda. Eu morri duas vezes com a minha atingue go-up. Isso é muito ruim. Não sei... Acho que é a... O bagulho que eu tô... Ai, 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 esse ajuda eu? Ajuda, 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 ajuda. Vai pra cima? Tem dia se dar, esse não. Ai, eu vou morrer se ticar até o final, velho. Ai, é bom rir. Eu devia ter flashado pra cima deles, que aí dava bom se eu... Uai, a Aurelion tá sendo bazucada. Mano, o bot levou, eles tinham que ter subido, velho. Não tá de boa. Pega esse Aurelion aí. Pega ele, o cara tá na Disney, velho. Pega ele, velho. Ô, louco! Ô, louco! Alguém deu esse... Um, dois, três. Foi um in-sec, não foi? Não, não, não. Esse foi um bug, velho. Foi um bug. Não in-saca mesmo, não? Ele me empurrou pra longe, só que como eu apertei o Q na hora que ele me empurrou, eu voltei pra... E secou. Pode crer. Esse daqui é o... O douradinho, velho. O douradinho que tem lá. Nossa, roubou! Caralho, o Nunu flashou. Ele flashou. Aparece. Caralho, velho. Tinha pistouro ainda lá, o Dudu bateu. O cara flashou. Mano, tipo assim, é um bagulho que você não bota fé, velho. Caralho, o cara flashou o bagulho. O cara é bom, você vê que o cara é bom só aí. Mano, eu vi uma no Twitter sua, Dudu, que você... Uma menina postou uma foto assim, mó gatinha. Aí você foi lá e escreveu mó... Eu não sei como é que era, mas você escreveu mó piadinha assim e tal. Ganhou até a risada, fi, da guerreira. Eu falei, caralho, o Dudu tá perdendo tempo não, fi. Quem foi, velho? É quem foi? Era alguma... Hey, girl, mano, eu acho. Ah, eu faço isso com várias. Olha o cara, velho. Dificilmente rir. Dificilmente rir, velho. Cara, dificilmente rir. Olha o cara. Olha o cara, ele falou com maior orgulho, ele bateu no peito assim. Eu faço com várias. O cara, olha. Chamou a responsa, velho. Dá pra ir baron, velho. Maravilhoso, tá ligado? Fazer Liandre, velho, já que tá tendo gold. Mano, acho que se eu botar essa Vayne morri, deixa eu fazer o teste. A Night Day Hill. Nossa, ele morreu do mesmo jeito. Caralho, velho. Boneca é o que fala, né, velho. Boneca é caça, velho. Caralho, acho que é porque... Ah, é por causa da Liandre. Eu tava com a Liandre destacada, velho. Ô, Breno, você tá ouvindo eu aí, Breno? Que é o Darius. Se tiver ouvindo, manda um sim no all aí. Dá uma proposta pra te lançar aqui, Breno. Tô. Ô, Breno, assina um tweet primezinho aí e vem de subzão na minha live aí, meu lindo. Não perde tempo não, mano. Já vem fidelizar com nós aí. Tem várias vantagens de ser sub aqui na live. Uma delas é tomar AD. Grupo no Zap, grupo no LoL. Só dá, meu lindo. Fica com vergonha não, filho. Pode vir, velho. Você é da família já. Tamo de olho aí nesse Prime já, mano. Bora de GGzinha aí. Ai, 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 ai. Ui, nossa. Tô magro, tô magro. Colante. Mano, tô nível 18, velho. Opa, esse puli, Michuruca. Eu vou soltar, mano. Você faz a boa aí. Mas nós já precisamos as onias. O buraquinho é quem matou. Ah, eu tentei pegar aqui um eco de Ludens batendo nos minhas. Mano, eu vou solar que ela vem do lado. Ai, eu fecho ela. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. É pra tancar ou não? Acho que não precisa. Ah, os cara ganhou. Acho que a gente não ia matar se pagar. É, tem muita vida. Tchau. 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 Tchau.